Eu sou um índio, tudo beleza, na natureza, vivo feliz, pinto o corpo, pinto o rosto, até a ponta do nariz. Eu sou um índio, gosta de brincar no lago, gosta de brincar no rio, sem camisa e sem casaco, e nem sinto frio, gosta de correr no mato, gosta de imitar os bichos, quando você trouxe o milho, eu já vinha com a pipoca. Eu sou um índio, tudo beleza, na natureza, vivo feliz, Pinto o corpo, pinto o rosto, até a ponta do nariz. Eu sou um índio, gosta de brincar no lago, gosta de brincar no rio, Sem camisa e sem casaco, e nem sinto frio.